Tudo deu errado outra vez, nosso amor se arriscou e se desfez Nesse eterno jogo de xadrez, desses últimos meses Todos os sonhos estão em checkmate, sua vida exposta num combate Que alguém desate os nós que eu deixei Os seus erros beiram a estupidez, os seus golpes falham toda vez Só deixaram pena de vocês pelas últimas vezes Todo pouco anuncia o fim, nada pelo todo é tão ruim Todo espera, guarda a sua vez de ser feliz O jogo acabou, mortos em fim Pro bem do amor, melhor assim O jogo acabou, mortos em fim Pro bem do amor, melhor assim Tudo deu errado outra vez, nosso amor se arriscou e se desfez Nesse eterno jogo de xadrez, desses últimos meses Todos os sonhos estão em checkmate, sua vida exposta num combate Que alguém desate os nós que eu deixei Os seus erros beiram a estupidez, os seus golpes falham toda vez Só deixaram pena de vocês, pelas últimas vezes Todo pouco anuncia o fim Todo pouco anuncia o fim, nada pelo todo é tão ruim Todo espera, guarda a sua vez de ser feliz O jogo acabou, mortos em fim Pro bem do amor, melhor assim O jogo acabou, mortos em fim Pro bem do amor, mortos em fim O jogo acabou, mortos em fim Pro bem do amor, melhor assim Pro bem do amor, melhor assim Amém.